Mostramos aqui essas condições, dá uma olhada como é que estava. Olha o fio na porta, lembra que eu falei semana passada sobre isso? Fios na saída de garagem das moradias, na calçada, na porta da casa. Estamos falando isso daí, gente, já semana passada falando sobre isso, achamos que isso era um absurdo, é um absurdo mesmo, né? E temos resposta, pois é. Tem sim, Neto, a CPFL Paulista esclarece que a responsabilidade pela recolocação dos fios de telefonia e internet desligados após a manutenção da rede elétrica é das empresas do setor. Esse, no caso, Neto, ele diz que são de telefonia. Telefonia. Também destaca que elas são notificadas do cronograma de manutenção a ser realizado e para quê? Terminados os serviços da companhia, os equipamentos de telecomunicação sejam novamente integrados ao sistema nos postes. De todo modo, a CPFL Paulista irá verificar a situação e, se necessário, notificará novamente as empresas responsáveis para que os trabalhos sejam realizados com urgência. Muito obrigado, a CPFL Paulista. Foi lá que o morador viu o pessoal da CPFL? Foi lá, né? Que viu o carrinho da CPFL, o pessoal olhando, né? Então, eles já deram a resposta. Eu acho que isso, puxa, é um... Para mim, é desleixo. A CPFL faz a manutenção, a CPFL, ela cede, né? Deve ter um contrato para isso. As empresas de telefonia, elas não podem deixar para amanhã uma coisa dessa. Tem que ser feito no prazo que a CPFL passou. Vai ser feito a troca? Tem que estar a equipe lá justamente para esticar esses cabos, não deixar na porta da garagem do morador. Desleixo, desleixo dos responsáveis por esse cabo. Porque aqui é Brasil. Eu duvido que isso aconteça na Espanha. Mas eu duvido se não vai ter multa diária. Eu duvido. Mas o Brasil... Ah, meu amigo, o Brasil está jeitinho, né? Vai dando jeitinho, vai dergando lá. Quando der, manda alguém arrumar. Vai lá e passa um araminho para segurar. Porque é Brasil. Porque se isso fosse na Espanha, que é um dos países onde é proveniente a uma das, se não duas, das empresas de cabo e telefonia, lá não acontece dessa maneira. Mas como é Brasil, como é Piracicaba, vamos levando com a barriga. Muito obrigado a CPFL que vai notificar novamente as empresas para ir lá arrumar. Nós estamos aguardando, hein? Se não for feito, eu vou lá gravar. Eu vou lá gravar e eu vou mostrar o desleixo na cidade de Piracicaba. O desleixo de companhias multinacionais que tratam dessa maneira a população, que por vezes é o próprio cliente. Na Espanha isso não acontece. Eu tenho certeza. Beleza. 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 Beleza.